E aí, do que você tá branca? Bermuda jeans? Fazendo hoje um presente aí É... o talão 11777 Talão 11777 176, 177 Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Tô aqui em cima Ali, tô vendo ali, ó É o que eu fiz? Já tô aqui em cima, ó Ali, eu tô vendo ali, ó Vai aonde? Ah, você vai bater em mim então, é isso mesmo. Quase que vira estatística, comédia. Quer dizer que você gosta de bater em polícia então. Olha isso, o cara trouxe o carro pra cá, mete o grampo nele, guerreiro. Deixa o meu parceiro revistar o carro, cadê tem placa essa porra? Ah, tá com a placa danificada, certeza que ele roubou o carro. Tem uma balança de precisão, um galão de gasolina, quatro celulares. O pessoal já tinha passado pra gente que o veículo tinha sido roubado. Onde o cara veio trazer o carro ali e colocar fogo na caminhonete. E aí comédia, o que você tem aí, deixa eu ver. Faça as pernas aí. Corajoso, sempre tem um corajoso né, um herói. Cinco pinos de pó. Bora. Pô, só queria dar uma surra nele, meus parceiros não deixou mano. Ó. Já localizamos aí a caminhonete roubada. O cara roubou, ele ia colocar fogo. Tá aí ó, o pessoal da PM já vai levar ele. Baep veio só pra resolver mano. Folgadinho ainda tentou me bater. Me deu uns murrão, folgado. Sempre tem um corajoso né. Ô Copom, a equipe de Baep tá retomando o patrulhamento aí, que é sério. Dá uma olhada no posto de gasolina já que a gente tá aqui. Quinta-feira, a equipe de quarto Baep trai o Blazer 2023. Tamo aqui mantendo a paz e a ordem no GTA V, enquanto o GTA VI não chega. Pra gente manter a ordem, vamos por aqui mesmo no GTA V. Acosta aí, vamos ver. Tiozinho do ovo tá aí ó. E esse tiozinho, mano, ele gosta de cantar as menininhas aí ó. Ô meu querido, como é que o senhor tá? Tranquilidade, bom dia. Bom dia senhorita, bom dia. Só vendendo o ovinho aí né. Tá certo. Tá aí ó, carrinho do ovo, vendendo o ovo. Quanto é que tá a cartela de ovo aí meu querido? Aquela promoção pra gente aí hoje. 18 reais a cartela? Demorou. Vai ficar aí até que hora aí? Demorou, tô vendo que o papo tá bom aí. Tranquilo, tranquilo. Fica de boa, fica de boa. Rouba a caixa eletrônico. Vambora, vambora. Bora, 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 bora. Esparo de arma de fogo. Caixa eletrônico, onde que é isso? Caixa eletrônico, mano. Será que é aqui? Vamos ver. Então, aqui não tem caixa eletrônica, mano. Aqui tem cofre. Nem vou ligar a serena, irmão. Vamos na miúda. É aqui do lado. É diferente a favela, mano. Certo isso que os caras tão roubando. A lojinha desliga. Tem um carro lá na porta. Desembarca, desembarca. Tem um cara lá na porta, hein? Fica atento no cara. Nossa, o porco bar tá lotado, mano. Vem comigo. Não tem ninguém aqui. Vem, 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 vem. Tem um malucão dentro do carro. Mas vão ter que ir por trás. Ele tá dentro do carro, hein, cara? Vocês tão roubando a lojinha. Vem, 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 vem. Só cola. Copom, a equipe de baia chegou aqui no local do disparos. Aparentemente tem um veículo parado de frente à loja. Onde tem um cofre. Provavelmente estão tentando roubar o cofre lá dentro. Vamos vir por aqui, ó. Aldebol, por que você não vai de fuzil, mano? Eu gosto de jogar de pistola, rapaziada. Muita gente fica falando pra ir de fuzil. Eu curto jogar de pistola. Vem. Sai do carro. Sai do carro. Não tô tomando de aonde, cara? Eu vi lá em cima lá, ó. Miserável. Tem um cara lá em cima. Cautela, cautela. Tá lá em cima no barraco. Vou chamar o L pra ver se ele consegue ir atrás do... Vai, fi. Tira o rádio da mão, cara. Tira o rádio da mão. Tá apontando a arma pro dono da loja. Vai, corre, corre. Dono da loja, corre. Corre, corre, garoto. Eu peguei o cara. O dono da loja correu lá pro fundo. O dono da loja tá de boa. Nossa, foi mais um aqui dentro, irmão. Volto, 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 volto. Nossa, morri, 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 morri. Meu Deus, mano. O cara tá de submetalhadora. Cadê minha equipe me ajudar, mano? Esse cara tá lá atrás, mano. Eu vi um vagabundo. Aqui eu consigo subir no telhado? Mano, alguém atirou em mim lá de cima ali, ó. Cadê o cara, mano? Tá atirando em quem? Boa, minha equipe pegou ele. Vacilão, tô descendo. Tem mais cara lá dentro. Ah, morri. Calma, 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 calma. Recua, 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 recua. Vão dar o te enganei no bandido. Só tomar cuidado lá em cima, mano. Lá no telhado. Tem um parceiro meu indo lá pra favela, mano. Não vai, não vai. Tô tomando da onde, cara? Não tô vendo. Peguei, tem mais, tem mais, tem mais. Peguei mais um. Ó, tem um cara me xingando, só não sei onde que ele tá esse arrombado. Tem um parceiro meu que foi pro outro lado da rua, lá na entrada da favela. Fica de olho, guerreiro. Tem mais cara. A bala rolando, hein, galera? Não sai do boteco, não. Vou pegar a pistola com esse comédio aqui, com esse marginal. Deixa eu pegar uma desse cara aqui, mano. Cadê? Já pegaram? Eu peguei aquela hora. Nossa, mano. Vou entrar, hein. O dono da loja parece que tá de boa. Fica de boa, guerreiro. Tem mais gente aí dentro? Tem mais um caído? Hã? Tem ninguém aí dentro, não? Ó, mais uma pistola caída no chão. Vou pegar. Ué, aqui é foda, né? Aqui não tem... Não sei se tem mais alguém aqui dentro. Tá nil, tá nil. Eu tô falando. Os caras tentando roubar o cofre, ó. O senhor tá de boa? Tá tranquilo? Tá machucado? ML. Revista o cara. Tem um vagabundo que fugiu no carro preto. Ó, o L tá em cima dele, o águia. Vamos atrás. Vamos tentar pegar ele. Ele tava junto com os caras aqui. Dois pinos de pó. Vambora, vambora, vambora. Vai, bota a quadrada na mão de Bob. Tem mais um comédia aqui, ó. Vamos revistar ele. VML tá chegando já. Vamos, vamos, vamos. Equipe do BAEP, pistola calibre 22. E além da arma que tava no chão. O cara tava com duas armas de fogo. Tá fácil comprar arma de fogo ilegal, hein, mano? VML chegou. Já revistamos todo mundo aqui. Vamos atrás do cara. E esse cara aqui? Esse aqui eu peguei pistola, não revistei. Tem que revistar porque aí a gente consegue pegar a documentação de todos. O cara tá aqui perto, galera. Se liga, mano. O cara do carrinho preto. Acho que o carro estragou. Vamos atrás. Remédio de todos eles. Fiquei com esse miguezinho de usar remédio tarja preta pra querer... Falar que é doido. Mano, onde que tem mais cara que minha equipe tá escondido aqui atrás? Ó, minha equipe tá mirando lá em cima, cara. Minha equipe tá mirando lá em cima. Opa! Nossa, mano. Vamos fazer o seguinte. Deixa minha equipe aí. Tem mais um vacilão ali. Vamos atrás do cara aqui. Tô sozinho na barca, mano. Eu acho que o cara se rendeu aqui, ó. Ou ele deve tá machucado. Cadê ele? Ó lá, tô falando, ó. Já era. Ele viu que não ia dar pra ele, ó. Ele deve tá machucado. Eu acertei ele, certeza. Sai do carro. Sai do carro. Vai, filho. Sai isso, garoto. Sai do carro, comédia. Sai do carro, comédia. Vou te falar, filho. Vai, sai, sai, comédia. Sai. Metei o grampo nele aqui, ó. Pegamos o cara. Esse aqui tava ajudando os amiguinhos. Tá vendo que ele tava machucado aqui no ombro? Ele tomou um tiro aqui no ombro. Por isso que ele se rendeu, ó. É... Vamos lá. Vou fazer uma revista. Deixa eu tirar esse comédia da rua primeiro. Acho que a galerinha que gosta de vida do crime, né? Tá aí, ó. Vida do crime eu falo, mano. É só dois finais. Ou IML, ou vai preso. Vida de comédia é assim. Reinado não dura muito tempo, não, irmão. Tá vendo aí, ó. Eu furei o carro na bala. Eu atingi ele naquela hora que eu mandei ele parar. Meus parceiros tão lá na porta da comunidade. Tem mais gente lá. Só que não vamos invadir aquela favela agora, não. Vamos revistar ele aqui. Achar que o guerreiro aqui já leva ele, já, ó. 250 gramas de pó. É um zé droga mesmo, viu, mano? Deixa o guerreiro levar ele. É... Solistar transporte. Vou fazer a revista no veículo aqui agora. E o que que tem no carrinho? 20 gramas de pó. É isso, mano. Pedir pro Guintz levar o carro. Ó, a VTS já tá ali pra poder levar ele. Vambora. Vamos lá buscar meus parceiros. Dono da loja tá de boa? Vamos nessa, então. É isso. Tá aí, senhoras, pessoal. DML já coletou os presuntos aqui, ó. Vamos terminar o nosso plantão. Equipe de 4º BAEP Polícia Militar de São Paulo. Se gostou, deixa o like, deixa o seu comentário. Comenta pra mim o que que vocês acharam do episódio de hoje. O que que vocês acham dessa última atualização. Essa aqui é a última barca de BAEP, ó. Atrai o Blazer 2023. Agora vamos entrar aqui que a gente sabe que tinha cara armada aqui dentro atirando a nossa equipe, ó. Vamos só dar uma volta aqui. Deixa o like. Às 18 horas estamos de volta. Valeu. Fui. Vê os caras tão cortando aqui agora. Vambora. Depois a gente volta. Maluco de binóculo aqui. Maluco de binóculo aqui em cima. Deixa ele lá. Vamos voltar depois. Pai Adilson, mãe Marta Maria. Assina em 6 de setembro de 89.